Se você entrou nesse vídeo para saber um pouquinho mais sobre o avaliador premiado, tem um importante alerta para fazer para você. O avaliador premiado é um aplicativo de renda extra que vai te render entre 200 e 600 reais todo mês. É um aplicativo que está pagando muito, muitas pessoas estão conseguindo aumentar a sua renda. Se você tem um interesse maior em saber sobre ele, clica aí no botão saiba mais.